Oi novinha, então vem sentando E vem embolando É o Roger que tá cantando E elas tão gostando É o Roger que tá cantando E elas tão gostando Chupando o peito dela Ela se excita Pro pai, ela pede pica Oi pro pai, ela pede pica Porque ela é gostosa, gostosa, gostosa Fodendo ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão, tipo balão Ela é gostosa, gostosa, gostosa Fodendo ela é diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, subiu pra minha mente É um lança, olha o lança 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 Que não vá fora, não 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 Mas esse é o menor ML Sucesso com a molherada Música 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 Música